General, e demais presentes, um bom dia a todos. Vitória Santantão tem uma entidade chamada Instituto Histórico e Geográfico, que é um motivo de orgulho para a cidade e é reconhecido o seu valor, a sua importância em toda a sociedade vitoriense e, sobretudo, nos meios acadêmicos do Estado de Pernambuco. Eu não sei qual o Estado que o senhor nasceu, natural. Pernambuco? Daqui a pouco eu digo. Está bem. Ora, Vitória Santantão, esse é um dos motivos de eu estar aqui, não só para cumprimentá-los e participar dessa cerimônia, é também fazer ênfase à importância da nossa cidade, porque nós temos aqui em Vitória Santantão um sítio histórico chamado Monte das Tabocas. E lá tem uma placa muito antiga, que era na época que ainda era chamada de Quarto Exército, e não da região militar como é hoje. E lá o Quarto Exército diz claramente que Vitória de Santantão é o berço do Exército Brasileiro, é o berço da pátria. Eu quero que Vitória recupere esse título e não Jabuatão. A pátria nasceu em Vitória de Santantão. E isso o próprio Exército reconhece, está lá a placa que ninguém vai quebrar, ninguém vai arrancar. Seria bom, então, que o Exército nos ajudasse a valorizar a nossa história, a valorizar o Monte das Tabocas. O prefeito também está aqui e eu tenho certeza que ele se propõe também a entrar nessa empreitada. E para que o senhor conheça melhor a nossa cidade, que além disso tem outros fatos históricos importantíssimos, como todo mundo conhece a Guerra dos Mascates, que foi o primeiro movimento em Pernambuco, no Brasil, para tornar Pernambuco uma república independente de Portugal, começou aqui em Vitória de Santantão com Pedro Ribeiro da Silva. E que, infelizmente, a história se esquece de Pedro Ribeiro da Silva, como se esquece também de o Dias Cardoso, que lutou no Guararapes, lutou no Monte das Tabocas e lutou também na Bahia. E ele foi um dos personagens que mais se destacou nessa batalha da liberdade do Brasil. Portanto, general, eu queria lhe oferecer esse livro. Esse livro foi editado pelo nosso Instituto Histórico, é a História da Vitória de Santantão. Foi dedicado para os alunos das nossas escolas. A Prefeitura, na época, nos comprou e nos adquiriu 600 exemplares que foram distribuídos nas escolas. Hoje está esgotado, temos apenas 5 ou 6 exemplares. Mas eu trouxe esse daqui com muito carinho para o senhor, ao general Jovrandi, com nossos cumprimentos. Eu gostaria que o senhor, pelo menos, desse uma folheada em casa, assim entra uma propaganda e outra da televisão. É uma leitura amena, fácil. E muito obrigado por prestigiar a Vitória de Santantão. Obrigado. Obrigado.